Saudações webinautas da TV Sobrinho, hoje o nosso quadro geral aqui de Toledo, aqui ao lado do velho e saudoso Jorge Amado. Olha, o objetivo dessa matéria é mostrar que quando um administrador municipal dá uma tacada certa, desenvolve o seu município ou determinada região da sua cidade. E eu me lembro bem que em 1990 eu vim trabalhar na Rádio União de Toledo, onde tive uma rápida passagem, pois logo em seguida eu fui convidado para ir para a Rádio Globo de Bauru, São Paulo. Mas o que eu quero dizer para você é que naquele ano, isso aqui tudo era um brejo. Aqui você só ouvia sapo, rã, perereca, cantando, bichos peçonhentos, insetos, enfim, era um brejão aqui. Esse prefeito resolveu fazer o Lago Municipal, que hoje é o Lago Central, porque é centro de Toledo. E olha como é que desenvolveu tudo isso. Já logo em 97, aí eu já estava na Rádio Integração de Toledo, foi inaugurado ali o Shopping Panambi, onde eu tive o privilégio de estar na ocasião apresentando o show do grupo Corpo e Alma, bem aqui nesse local. Bem aqui. Foi o show de inauguração do Panambi. Ali no centro do Lago, está aquele prédio ali, tipo uma pirâmide, um chalé. É a Casa do Conhecimento, um centro cultural. Então isso aqui acabou se desenvolvendo. Eu lembro que na época, cara, lá em 90, os terrenos aqui eram a preço de banana. Hoje é os mais caros de Toledo. Mas, todo ao redor do lago, aqui deste lado nós temos restaurantes, bares, lanchonetes. Já do outro lado, lá, é mais residencial. E custa hoje o olho da cara. Há quem disse que o prefeito, na época, falou para os parentes, estou vendendo que me venderam, sabe? Comprou muitos lotes aqui, avisou para os parentes de comprarem lotes porque a coisa ia valorizar. E valorizou mesmo. Valorizou sem quantia. Só que outros administradores que vieram depois também fizeram outros lagos. Em 2008 foi inaugurado o Lago do Povo, que é enorme, do outro lado da cidade. Acabou desenvolvendo lá também, ficou lindo. Mas é enorme, bem maior do que este aqui, muito maior. E aí já fizeram também a Praça dos Pioneiros, onde tem um lago muito bonito, com pistas de caminhadas, trilhas, enfim. Então, é isso aí, ó, sabe? A cidade só ganhou com isso. Logo aqui, o Shopping Panambi, como eu disse, né? Onde vim tomar muitos chupes, tomar umas cachaçinhas no restaurante do Di Paula, que não está mais aí, né? E logo ali nós temos o Bistro Bar, ia comer um frango da Califórnia ali, né? No Dom Crozeano, que não tem mais também. Enfim, já tem outro no lugar, né? É assim. Então, desenvolveu muito essa área aqui. Ficou muito bonito. É um ponto turístico, né? De Toledo, é um cartão postal. Aí lá, aquela mata lá atrás, no fundão, é o Horto. Ali tem muitos bichos, coatias, tatus, macacos, principalmente coatia. Coatia ali é mato, viu, cara? Então, é super legal. Uma região que ninguém dava nada. Hoje, uns e outros dão tudo, né? Pra estar aqui. Muitos mundonovenses conhecem, outros tantos matogrossenses, nas sul-mato-grossenses, do Mato Grosso do Sul conhecem, e assim por diante. Aqui, como começou a surgir as faixas elevadas, uma das primeiras cidades a implantar. Toledo é muito organizado em todos os aspectos. Uma cidade muito bem arrumada. E aqui o Panambi, bem aqui, ó. Foi o show do Corpo e Alma na inauguração do Shopping Panambi. Quando você vier a Toledo, a negócios, ou a passeio, não deixe de vir aqui, no Lago Central, hoje ninguém chama mais de Lago Municipal. Ah, e outro detalhe. Quando inaugurou, nos primeiros meses, aqui era uma poluição sonora, que são os automotivos, né? Cada um encostava o seu carro aqui e regaçava o som na altura. Cada um ouvindo, é um gênero musical. Ah, não demorou muito, velho. A polícia militar ia chegando e arrancando tudo. Alto-falante, castição, corneta, corneteiro, tudo arrancando tudo. Tacando nas viaturas e levando. Tanto que rapidamente lotou um depósito do fórum. E tantos são automotivos apreendidos. E a multa é muito cara. Resumindo, não precisou mais nada. Por isso que eu te falo, meu. É mexer no bolso. Arranca, está incomodando o arranque, o equipamento. Aprende o equipamento. E multa cara. Educa. E aqui educou. Acabou. Você não vê mais poluição sonora aqui aos sábados, sextos, domingos. Noite nenhuma. E toda virada de ano é feita aqui, no Lago Municipal. Então, é show de bola. Esse foi o quadro geral de hoje com o Claudinho Paraná. Direto de Toledo, para vocês. Webinauta da TV Sobrinho. Para nós, sempre, os melhores webinautas do mundo. Eu vou sair daqui e vou para onde? Vou lá conversar com o pessoal do DEPEN, do Departamento Penitenciário. Hoje o delegado aqui é o Macorim, grande conhecido. Já me cedeu muitas entrevistas para o Brasil Urgente, na época que eu apresentava em Cascavel. Só que ele está de férias, né? Vamos ver se o delegado que está cobrindo a ausência dele, nos conceba também uma entrevista. Mas, pelo menos, com o DEPEN, eu faço com o outro Alexandre. Esse eu não conheço ainda, mas já deu sinal de que vai nos conceber uma entrevista aí para o Grazes de Ferro. Ok? Está aí, então, desse ponto chique. Claudinho Paraná. Para a sua TV Sobrinho. Porque é sempre assim, né, cara? TV Sobrinho é mais, muito mais conteúdo.